e é rapaziada boa para nós começando mais um vídeo não pesado para vocês aqui certo para quem não me conhece meu nome é Hugo Riz para quem já conhece mano muito obrigado por estar aqui de novo certo antes de mais nada pessoal se inscreve aí mano tamo em busca dos tão sonhados 100k certo desse ano não passa 2021 é tudo nosso quem puder nos ajudar aí certo tamo chegando e 80 mil já falta pouquinho por 80 mil depois de 80 mil mano é muito rápido então já checa se você tá inscrito aqui cada um que vê esse vídeo se inscrever mano rapidinho a gente bate certo mais de 75% do pessoal que vê meus vídeos não tá inscrito mano então isso tá atrapalhando demais então quem puder se inscrever aí vai ajudar muito terceira parte do vídeo de perguntas e respostas aí de como crescer no Instagram certo para quem não sabe eu tenho mais de três anos aí de carreira no Instagram é eu tenho dois perfis com 250 mil seguidores uma página perfil profissional e um perfil pessoal juntando ainda mais de meio milhão então mano eu acho que eu tenho um pouco de credibilidade para falar para vocês sobre esses assuntos e vocês mesmos que pediram fechou então sem mais delongas vamos passar para o vídeo aí certo só passando para avisar que todas as pessoas que aparecerem aqui no vídeo vídeo vão ser divulgadas então se você quer ser divulgado aqui nos meus vídeos lá no Instagram você tá perdendo tempo de não me seguir ainda tá aparecendo aqui na tela é arroba e Hugo Reis me segue lá mano que eu troco bastante ideia com vocês do bastante dicas aqui eu posso trocar mais ideia falar mais dicas e mano marcha fechou primeira pergunta pessoal vai do Luiz Felipe Cortes Hugo compensa mais e não comprar seguidores ou lutar para ter seguidores fiéis mano comprar seguidor em site nunca é uma boa ideia por que mano é eu já vejo vários sites aí até na rua mano tem cartazes de compra e seguidores reais compra e seguidores brasileiros mas meu isso aí é uma furada sim você vai ter um número lá você pode ter 500 mil 10 mil seguidores 20 mil mas todo mundo sabe que é fake todo mundo sabe que não é verdadeiro porque as suas curtidas os seus comentários o seu engajamento vai ser muito baixo eu conheço pessoas que tem perfil de 300 mil 500 mil seguidores que não consegue bater mil curtidas nas fotos mano então isso aí é uma vergonha todo mundo vê que é falso e você mano você vai estar se enganando porque o número lá vai ficar grande vai ficar bem legal mas o seu engajamento baixo seus stories ninguém vendo mano no final das contas você vai se arrepender amargamente de comprar seguidores então mesmo que demore pode demorar um ano dois três mas sempre procure ter seguidores fiéis seguidores comprados não vale a pena fechou maxwell failure depois de patrocinar um sorteio qual o melhor conteúdo para fazer curtir e acompanhar mano patrocinar sorteio vale a pena eu já falei sobre isso na parte 1 e 2 se você não acompanhou eu aconselho você a ver essas duas partes primeiro é porém você tem que tá se adequando ao tema que você é um exemplo eu sou do tema de moto como vocês podem ver tem um jaco da Alphine Star tem uma moto aqui compensa eu entrar num sorteio de uma maquiadora é lógico que não compensa porque o tema os os seguidores vão vim mas vai ser um tema completamente diferente a partir do momento que passar o sorteio as meninas vem no meu perfil que só tem moto moto grau e e bololô e rã-tã-tã mano primeira coisa que vai fazer é deixar de me seguir e meu engajamento vai cair novamente então vale a pena você entrar em sorteio sim e sempre entre em sorteios que o cara é do seu tema se você fala sobre câmeras digitais entra no cara que tá fazendo sorteio de câmera digital se você é uma maquiadora entra em sorteio de de blogueiras etc que aí sim vai não vale a pena o seu investimento aí você não vai gastar o seu dinheiro fechou Victor Reis 50 o meu Instagram tem 5k 5k é cinco mil daria certo fazer um sorteio ou rifa qual produto iniciar com pouco dinheiro mano eu já falei sobre isso na parte um pessoal que que acontece quando você tem poucos seguidores não vale a pena fazer sorteios com patrocinadores faz um sorteio sim se você é de moto faz um sorteio de um capacete um sorteio de uma capa de chuva sorteio de escapamento mas não coloca patrocinadores porque você não vai conseguir entregar um resultado legal de seguidores para ele e você vai acabar com sua reputação então você quer fazer um sorteio quer fazer uma rifa começa com uma bem baratinha rifa de 2 3 reais que é difícil vender no próximo vídeo eu vou estar falando sobre rifas se vocês quiserem deixe aqui nos comentários mas mano começa com sorteio sem patrocinadores pega um capacete simples um San Marino um New Liberty que é capacete 100 150 reais que não vai pesar tanto no seu gosto e aí sim você vai conseguir aumentar o seu engajamento fechou Lino que fala é uma uma dúvida não é uma dúvida é uma enganação que muita gente tem mano eu vou tá explicando para vocês para o Instagram para subir é fácil é só você me divulgar famoso tamo junto favela é lógico que ele fez uma brincadeira aqui mano mas eu já tive esse esse pensamento 90% do pessoal tem esse pensamento e mano é mentira é muita gente acha que se tal pessoa um famoso ou alguém que você acha que é relevante de divulgar você vai fazer meus stories vai dar um resultado legal isso aí é mentira pessoal se entrar algum pessoal o pessoal só vai entrar lá para curiar e mano sem mudar quando eu comecei a criar minha página três anos atrás eu ia nas páginas grandes de grau e falava assim meu posta minha página aí tô começando agora pai bom dessa força poucas me ajudavam e as que ajudavam não me não me trazia seguidor porque o pessoal pessoal tipo o pessoal que segue o famoso que ele tá interessado no conteúdo do famoso mano então tipo ele te divulgando não vai agregar em nada pode ter certeza que não vai agregar em nada eu vou eu poderia postar o Instagram desse menino aqui mas ele ganha aí a pouco seguidores a menos que eu falasse rapaziada eu sei que vocês gostam de mim pai bom sigam esse parceiro aqui que ele tá começando a dar essa força por mim isso é que eles estariam seguindo por mim pode ser que depois eles gostariam de você e vai com mais a princípio eles estariam seguindo você pela minha causa pela causa do da pessoa que te divulgou fechou então mano não fica enchendo o saco das pessoas não fica fazendo esse tipo de comentário porque não vale a pena eu sei que aqui foi uma brincadeira tá mas não vale a pena falar a pessoa me divulga a pessoa me divulga que mano é zoado esse bagulho boa pergunta mano fl camara salve favela no perfil de loja eu posso ficar aparecendo nos stories direto ou só em avisos meu perfil de loja é essencial você aparecer tanto nos stories como no feed porque hoje em dia tem muito golpe rapaziada hoje em dia tem muito golpe hoje em dia tem pessoas procurando o Instagram como ferramenta de trabalho e tem aí a bandidagem tá aí mano muita gente quer usar o Instagram para aplicar golpes mano então é muito importante que você coloca a sua cara quando você vai vender um boneco quando você vai vender um cordão quando você vai vender uma jaqueta porque isso gera credibilidade mano além de ter seguidores você tem que ter credibilidade o que que acontece quando a pessoa compra seguidores e não consegue vender um produto não consegue vender uma rifa não consegue fazer um sorteio porque sim ela tem aquele número grande de seguidores mas os seguidores não tem nenhum vínculo com ela entendeu ela não tem credibilidade com aqueles seguidores como você é um perfil de loja é muito importante que você tenha credibilidade com o seu cliente mano seu cliente só vai entregar o preço o precioso dinheiro para você fazer uma se ele tiver confiança no seu produto em você caso contrário esquece ter uma duas ou três publicações ou ter muitas isso depende muito de você mano é seja natural fechou se você é um cara espontâneo que você vai no restaurante tira uma foto vai na praia tira outra foto viu seu cachorro dormindo tira uma foto pode postar sem crise mas não sei aquele cara forçado tira aquelas fotos zoadas por semana só para deixar o fim movimentado entendeu eu conheço vídeos muito relevantes que a pessoa posta uma foto por mês duas fotos por mês e no meu feed eu costumo postar pelo menos quatro fotos por semana tá ligado porque eu sou uma pessoa que gosta muito tirar foto se eu vou na padaria eu vejo que eu tô bem arrumado tira uma foto se eu vejo que a minha moto tá limpa tá bem estacionada tem uma paisagem legal eu vou e tirar uma foto às vezes eu vejo uma igreja tô de moto mano eu já tiro uma foto então eu sou uma pessoa que gosta de tirar bastante foto mas se você não é assim mano não precisa se forçar seja uma pessoa natural fechou como lidar com a câmera eu conheço pessoas mano que faz tem vergonha de falar na câmera isso é normal e elas usam um truque muito legal um exemplo eu tô olhando aqui fixamente para a palente da câmera e eu não sinto vergonha nenhuma até porque eu tô acostumado mas tem gente que olha a palente meu e trava que a pessoa faz ela finge que tá olhando para a câmera mas olha a câmera atrás da câmera eu tô olhando para a parede e parece que tô olhando para vocês fechou ó eu olhei para para a lente e não mudou nada entendeu então ela muda o foco do olho dela e isso aí ajuda bastante na hora da timidez com o tempo gravando história você se acostuma fechou mas essa dica aí salva bastante para quem tá no começo mano Leandro Ribeiro 46 promover publicação vive ou não mano você tem que ter um público legal para promover a sua publicação o Instagram não entrega o seu o seu post para todo mundo um exemplo que você tenha 20 mil seguidores o Instagram nunca vai entregar esse o seu post para 20 mil pessoas isso aí é um fato ele quer que você gaste dinheiro ainda mais o seu perfil tiver como perfil de empresa olha se o seu perfil tá com um perfil normal de empresa ou de figura pública tá eu posso explicar para vocês em vídeo essas três diferenças o que que muda fechou mas seu perfil tiver de preço de empresa meu parceiro você pode ter certeza que o seu alcance vai ser cortado em pelo menos um quarto fechou então mano depende muito a promoção que você vai fazer se você quer promover uma foto sua na praia uma foto sua meio aleatória não vale a pena eu recomendo você é a poste é promover foto sorteio fotos de rifa isso aí pode dar algum lucro tá mas fotos normais eu acredito que não vale a pena a pena certo JP Pedro 077 Hugo o medo de não ser aceito é normal isso aí é muito normal a maioria das pessoas não tem medo de não conseguir eles têm medo de ser zoado de não ser aceito no grupo de amigos dele e chegar o pessoal da risada aconteceu muito isso comigo quando eu comecei a ser digital influencer quando eu comecei com a minha página mano eu tava no exército ainda eu lembro do pessoal me zoando pessoal me tirando de blogueira tá ligado e hoje o mesmo pessoal que me zoa é o pessoal que quando me vê na rua me vê nos eventos pede divulgação então mano é um bagulho muito engraçado fechou mas esse medo é normal você tem que ser uma pessoa bem resolvida e saber o que você quer da sua vida se você souber o que você quer da sua vida metade do caminho já tá feito é de grau 46 Hugo para você ganhar o público legal tem que ter uma biografia do seu perfil bem feito e informativa né mano isso é mito é eu acredito que uma pessoa não vai entrar no seu perfil e vai olhar nossa perfil desse cara que tem um poema vou seguir não nada a ver na minha biografia mesmo se vocês observarem se eu não me engano só tem o link do meu canal e soma é pouca gente vê biografia tá ligado o ser humano hoje em dia nessa preguiçoso eles preferem mais ver uma foto do que ler um mesmo que seja um pequeno texto lima então seja curto e grosso fala seu nome da onde você é idade e se você tiver um canal no youtube coloca no link ali se tiver fazendo uma rifa coloca o link que eu acho que vai te dar bem mais do que você colocar a sua faculdade quantos países você já visitou e blá 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 vai ficar muita informação e eu acredito que ninguém vai ver fechou mortário mano não é dúvida fiz um sorteio com 1.500 seguidores estou no caminho certo se você fez um sorteio sem patrocinadores está no caminho certo fechou então pessoal a parte 3 do vídeo de como crescer no instagram foi essa mano se você gostou do vídeo deixe seu gostei se inscreve aqui no canal certo para ajudar a gente aí mano muito obrigado por assistir até aqui fica com Deus e fui